Se um dia eu te procurar Querendo te contar Tudo que eu senti E se eu precisar te lembrar O quanto foi difícil Te ver partir Não quero nem por menos De um segundo ser capaz De machucar Só precisei manter a distância Até me reencontrar Me fez tão mal Te fiz tão mal Que eu tive que voltar Ao ponto final E é estranho É estranho É estranho Você tão estranho E eu ser tão estranho A você também É estranho Você tão estranho Que eu ser de um tamanho Que eu ser de um tamanho Que não te convém Só te quero bem Te quero bem Muito bem Se um dia eu te procurar Querendo te contar Tudo que eu senti E se eu precisar E se eu precisar te lembrar O quanto foi difícil Te ver partir Não quero nem por menos De um segundo ser capaz De machucar Ai, 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 ai Só precisei manter a distância Até me reencontrar Me fez tão mal Te fiz tão mal Te fiz tão mal Que eu tive que voltar Ao ponto final É estranho É estranho Você tão estranho E eu ser tão estranho A você também É estranho Você tão estranho E eu ser de um tamanho Que não te convém Só te quero bem Te quero bem Muito bem É estranho Você tão estranho E eu ser tão estranho A você também É estranho Você tão estranho E eu ser de um tamanho Que não te convém Só te quero bem Te quero bem Muito bem Muito bem Oh, 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 oh